Só como se é uma ilusão, só como se é que lindas vozes, só como se é que lindas são, só como se é que elas acalmadas, só como se é uma ilusão. Só como se é que lindas vozes, só como se é que lindas são, só como se é que elas acalmadas, só como se é uma ilusão. Só como se é que lindas vozes, só como se é que lindas são, só como se é que as escas é com elas acalmadas, só como se é uma ilusão. Bor�orda A Machine Mas nós temos de ser uma ilusão Bor�orda A Machine Bota-nos é que lindas corpos Bota-nos é que lindas são Bota-nos é que as atras com elas Bota-nos é que é uma ilusão Volta-me ser que liga as mãos, volta-me ser que liga o sol Volta-me ser que as acalmadas, volta-me ser ao meio do sol Volta-me ser que liga as mãos, volta-me ser que liga o sol Volta-me ser que liga as mãos, volta-me ser ao meio do sol Volta-me ser que liga as mãos, volta-me ser que liga o sol Volta-me ser que as acalmadas, volta-me ser ao meio do sol Volta-me ser que liga as mãos, volta-me ser que liga o sol Volta-me ser que liga as mãos, volta-me ser que liga o sol Volta-me ser que liga as mãos, volta-me ser ao meio do sol Volta-me ser que liga as mãos, volta-me ser que liga o sol Vota-nos em calça com elas, Vota-nos em é uma ilusão, Vota-nos em calça com elas, Vota-nos em é uma ilusão. Vota-nos em calça com elas, Vota-nos em é uma ilusão.